Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através E que legal, você aqui, muito bom, gostei Ora, hoje eu vou dar uma dica Que eu acho que eu não fui o último a aprender não Mas a dica é ótima, gente Muita gente já ensina Eu só tô dando a minha força aqui Completando porque é realmente top Esse produto aqui, ó Chama Rebotec Ele veio um baldinho de 4kg pra colocar num saco de cimento Mas como eu vou fazer uma maceira aqui de meio saco de cimento Eu vou colocar metade dele Aqui vem 4kg Eu vou ter que colocar metade Eu não fico medindo pra te falar a verdade Eu vou jogar mais ou menos por 1 Aí, mais ou menos a metade já foi Eu já tinha colocado água Uma lata de areia e uma de pedra Agora eu vou bater E vou acabar de colocar o resto das coisas Segue aí que eu acho que vale a pena No total serão 3 latas de areia 3 de pedra E uma lata de cimento E 2kg de rebotec Essa é a melhor parte Eu encho os baldes aqui embaixo E fico pescando lá de cima Com um guincho Pra não precisar de ficar sobe e desce o tempo todo É muito bom Brincadeira de criança Na hora de encher de concreto as vigas Essas que eu fiz de madeira A gente tem que vibrar ela bem Pra poder ficar bem preenchida Se possível arranja um pedacinho de cano De PVC Ou um pedacinho de madeira E vai socando Pra poder descer bastante o concreto Pra não deixar bolas Trabalhar sozinho Não é fácil não Mas tem suas recompensas Gente Ora Esse aí é o pedacinho de pau Que eu falei pouco antes Pra poder vibrar bastante Pro concreto Ficar bem vibrado aí dentro Existe ferramenta própria Pra vibrar Mas a gente que não é Pedreiro Que não tem esse tipo de ferramenta De vibrar A gente usa um martelo Dá uma batidinha por fora Nas talbas Ou pode usar também Um marterete Pra boçocar Tem vários jeitos de fazer E ficar bem caprichado Aqui eu só usei Um pedacinho de pau mesmo Em certos lugares Eu usei um pedacinho de cano De PVC Que também é muito bom Essa parte Tá sendo muito fácil Já fiz aquela parte Dali Agora eu tô enchendo Essa daqui Que enchendo também fácil Já gastei Duas meia Maceira de concreto Aqui Agora mais uma lata Aqui Ou duas Eu completo esse resto Aí eu tenho Que passar Pra aquela parte De cima Daquele muro E pra aquela outra Ali Rapaz Essas duas partes Aí Foi difícil demais Ter que subir Com os baldes Cheio de massa Pela escada Pra depois Completar as rigotas Aí As formas Foi difícil Mas muito difícil Por final Minha mão Já não tava nem Aguentando mais Subir com um balde Cheio de massa Pegou aí Amanhã Se Deus quiser Eu já desinformo Essas formas E já começa A cobrir Com telha de zinco Vai ficar bacana Isso aqui Não perde o próximo vídeo Não Que vale a pena E também Muito em breve Eu vou colocar Fazer um contrapiso Nessa laje Aí Porque ela tá vazando Muita água Vou fazer um contrapiso Com rebotec Segue aí Que vale a pena Um forte abraço Fica com Deus Tchau Tchau